O recorte hoje é sobre uma coisa que é o livro mais importante que existe E é aquele que o analfabeto funcional não lê, não usa, não valoriza e se ofende Quando é confrontado o que ele não usa, que é o dicionário O recorte hoje é o dicionário Também injustamente chamado de pai dos burros É uma injustiça, porque o dicionário é pai dos inteligentes É, exatamente Então assim, as pessoas inteligentes precisam ler dicionário E o burro não alcança o dicionário Tem dois tipos de pessoas que não precisam do dicionário Os burros justamente, porque não alcançam Então a quem? O dicionário é aquele que diz o que é das coisas Então o que é os conceitos sobre as coisas O que são os conceitos sobre as coisas Mais correto é precisamente falando O analfabeto funcional não alcança o o que é Ou o que são, porque ele não alcança conceitos No horizonte do analfabeto funcional Ele tem o que das coisas Em um sentido muito preciso Há uma diferença entre o o que é uma coisa E o que é uma coisa Que é uma ordem Que é um fato bruto É algo do domínio do sensível E é o que o analfabeto funcional busca Ele busca a ordem Ele busca que fazer Que fazer Que é diferente de o que fazer A maioria das pessoas Não precisa entender o que faz Para fazer o que faz Aí o domínio justamente do analfabeto funcional O dicionário não dá respostas Que você vai fazer Que você não vai fazer Qual foi a ordem que você recebeu O que a subjetividade de quem mandou é O dicionário tende a uma objetividade De dizer o que é um conceito Então é uma coisa que para o analfabeto funcional É uma problemática Eles não alcançam Então os tipos que não leem dicionários Os que estão aquém Literalmente os analfabetos funcionais Os burros mesmo Porque chamar de dicionário de pai dos burros É um exagero E os gênios É, exatamente E os gênios Que estão além Agora as inteligências Meramente normais De acordo com a normalidade Do que deveria ser um homem inteligente Não com o comum Mas com o normal Ele precisa do dicionário Ele precisa demais do dicionário E também é uma visão ingênua Supor que dicionário Meramente estabelece convenções das línguas Claro que estabelece Diante de uma palavra Um lésbico Você precisa ir ver Quais são os sentidos convencionais Atribuídos àquele lésbico Ok, isso é verdadeiro Mas isso é pobre O uso e o manejo do dicionário Também outorga Um maior discernimento Sim A pessoa com o hábito de consultar dicionário Que consulta dicionário corretamente Ela discerne melhor a coisa As coisas Por quê? Porque ganha mais conceitos Ganha mais aparatos Intelectuais Que tonificam a nossa estrutura perceptiva Sim Você conhece uma definição de uma palavra Quando você vê as várias acepções Que elas podem ter Você vai ao mundo e vê mais coisas Você vê mais Você percebe mais Você capta nuances maiores dessas coisas Então assim Dicionário é fundamental Gente Um dos jeitos de você saber exatamente Se alguém é analfabeto funcional Tá E que pois não alcança Níveis razoáveis de inteligência Saber se não usa dicionário Não tem o hábito de usar dicionário Ou é burro Ou é gênio Porque aí não precisa Aí o gênio discerne sozinho Ele tem uma intuição O gênio ele chega no lugar Ele vê tudo Ele sabe discernir tudo Ele sabe pegar uma ação E decompor Ah mas bateu Tá tudo bem Bateu quer dizer um zilhão de coisas Mas bateu porque Quer dizer que foi agressivo Quer dizer que só colidiu Há diferença entre bater e colidir por exemplo Um gênio já discerne claramente Que são dois verbos com semânticas sutis diferentes Mas uma pessoa normal tem que ir no dicionário Bateu colidiu Encontrou Trombou Contrastou Tem semelhanças e dissemelhanças Tudo na realidade é um conjunto de semelhanças e dissemelhanças E o dicionário é o conjunto para dar isso Através de semelhanças Você vai lá no dicionário É uma definição De uma palavra qualquer Ele vai te dar elementos de semelhanças E elementos de dissemelhanças E isso vai ser o funcionamento da inteligência É o funcionamento da inteligência Por quê? Porque é o funcionamento do discernimento Agora quem não cultiva o dicionário Realmente fica só no mundo do quê O quê é bruto O quê é fino Sutil Demanda aí de De atenção especializada Que é cultivada Eu não sei até que ponto tem base Sólida Mas eu participei de um ambiente Uma vez que recomendava que a cada quatro dias Que a cada dia nós deveríamos constar o dicionário para pelo menos quatro termos Como um meio de expansão Do nosso arcabouço Depois você só comunica bem Há muito essa subversão Mas se eu pregar Você tem quatro palavras por dia Você deveria consultar Aumenta o seu léxico Aumenta a tua visão Aumenta também a sua capacidade Óbvio De comunicar E etc Não sei até que ponto isso daí é preciso Eu consulto o dicionário diariamente E você vê uma questão curiosa É muito difícil escrever um artigo sem consultar o dicionário Raríssimo Se eu escrever um papel aqui Um recado Fui à padaria a comprar pão Eu não vou usar o dicionário Mas eu vou escrever artigo Vou escrever post Para ver ortografia Para ver Nuanças de significado O dicionário dá uma objetividade E te dá uma firmeza Que é o que o analfabeto funcional não quer Absolutamente Ele precisa ter uma zona fluida O analfabeto funcional não tem objetividade Ele tem que resolver os assuntos Ele tem que resolver os assuntos A partir da subjetividade afetiva Daquela interlocução que ele está vivendo Que é o que bruto Um dicionário pode te dar Acepções diferentes da mesma palavra Para aspectos diferentes da realidade Mas ele não entra na interlocução afetiva Qual é o afeto de uma interlocução em concreto Que é o que o analfabeto busca O analfabeto não usa palavras pelo valor efetivo Objetivo delas Ele nem alcança o conceito delas Ele só trabalha Querem que eu faça Não querem que eu faça Vão aprovar Não vão aprovar Foram simpáticos Não foi simpático Ele não alcança isso E o dicionário obviamente não alcança isso Ele vai te dizer Tem dicionários especializados Tem dicionário que diz vários contextos da palavra Ok? Depois tem os especializados Tá? Um dicionário Um termo É um termo Nos coloquial Pode ser uma outra coisa No domínio jurídico Pode ser outra coisa No domínio médico Tá? E isso o dicionário vai dividir Os dicionários regionais Que alegria Quem já Alegria de você ver dicionários regionais Eu já tive a alegria De ler o dicionário em gauchês Que coisa linda Que coisa linda Gostoso Você vê aí Uma questão de cultura Mas é outro viés Do que a gente está falando aqui Tá? E aí o que acontece A recorrência ao dicionário É hábito das mentes inteligentes Os analfabetos dos dicionários se ofendem Você vai ler o dicionário Já tive advogado lá no escritório Que escrevia coisa com erro de ortografia brutal Com imprecisão O negócio assim A imprecisão semântica Começar um assunto E desenvolver tão somente o assunto Usando sinônimos Por uma questão de rima Por uma questão de fluxo É legal Mas usar sinônimo Que é meio sinônimo Mas já muda o viés Do significado semântico É bárbaro Aí chega Chega para o advogado Mas vocês leem o dicionário Se ofendem Como você ler dicionário Ou fosse uma ofensa Vai ler o dicionário É óbvio Mas isso ganhou caráter ofensivo Tá? Quando É exatamente o oposto Esse nome da inteligência Onde você for Você vai ter o dicionário Você quer montar uma biblioteca Você começa com um dicionário Dicionário bom De preferência dois ou três Tá? Isso é o cultivo da inteligência Aí existe sempre aquela questão É, mas tem que conhecer as palavras Conhecer de tudo Quanto as palavras tem que conhecer? Eu tenho aqui também uma coisa Eu não sei a que rigor Subjacente tem, tá? Mas eu achei várias fontes Na internet dizendo Se você tem um arcabouço Lestical De até duas mil palavras Você tem um cotidiano pobre Eu geralmente É analfabeto Não sei o que eu estou falando aqui Se você já chega Em quatro mil Você tem um cotidiano Você tem suporte Para dar cabo A discussões Interlocuções Num cotidiano razoável Até seis mil Você consegue Ter fluxo Nos cotidianos Nos ambientes Acadêmicos Científicos E acima disso Você é um erudito Tá? O número máximo De verbetes Que eu pesquisei aí São 435 mil verbetes Do Aurelio Online Tá? E... Enfim Então Livro mais importante Que a gente tem, gente Dicionário Qual o jeito melhor Que você pode ter De crescer? Lê dicionário Ah, mas você vai escrever Lê o dicionário Te ajuda na ortografia Te ajuda acima de tudo Na semântica Aliás Na semântica E acima de tudo Na capacidade de perceber A capacidade de perceber A realidade Você tem ali Ortografia Semântica Tem um detalhe Que a gente vai falar Em lives futuras Que é a consciência Afonológica Tá? E... Enfim Isso tem morfologia Né? E... Você tem um ganho Da percepção Pelas nuances Das semelhanças E diferenças Entre as coisas Ah, mas o cara Nunca lê o dicionário Ignorante Ou é gênio Ponto Ah, mas o cara Não quer que os... Tá viciado Mas enfim Monteiro Lobato Olha só Uma coisa muito bonita Eu estive no sítio Do Picapau Amarelo Há uns anos atrás Conheci Conheci a saleta A biblioteca Que ele ganhou Tá? De... Ele ganhou Uma biblioteca Do avô Tá até hoje Entocada Aquela biblioteca Monte De dicionário Dicionário De língua portuguesa Dicionário De ciências naturais Dicionário De francês Dicionário Comparado Do não sei o que São estantes De dicionários Lembremos Que o Monteiro Lobato Era o defensor Da gramaticalização Nesse sentido E cujo começo A gente quer Dicionário Tá? Então o livro Mais importante Se a pessoa Não lê Não cultiva Não maneja Dicionário Você já sabe a resposta Abraços Abraços Amém